Música Agora eu vou fazer o recheio Vou fazer uma torta salgada Coloco o óleo, um pouquinho de óleo Fazer o recheio Toalha, toalha Coloca a torta Aí você coloca, o jeito que eu vou colocar Aqui eu coloco as vilas O meio Depois você coloca o meio Vou colocar o bonito tomate Só um pouquinho Colocar as vilas não Usar só um pitadinho de sal Colocar só um pouquinho de ajeitando O que eu coloco é um pitadinho de salgada O que eu coloco é um pitadinho de salgada E aí O que eu coloco é um pitadinho de salgada E aí Não vou colocar Porque O cheiro é bonito Esse recheio tá Agora eu vou provar de novo Pra ver se tá bom de sal Coloquei Agora tá aqui é a massa de molho de tomate já que eu não tenho aqui vou colocar tudo molho de tomate todo passar a manteiga com a minha mão mesmo vou fazer assim para a massa não gritar meia copo de óleo meia copo de leite vou dar uma batidinha aqui no primeiro para botar as outras coisas não vou fazer, vou botar mais, vou pôr dois copos de leite aumentar a massa, dois copos de leite dois copos de leite e meio copo de óleo dois copos de leite vou colocar o copo de trigo copo de leite copo de leite e vou bater aí coloquei nostro espanhol Colocar mais um copo de trigo, dois copos de trigo e dois de leite, agora vamos dar uma batida aqui Vou botar mais uma pitada de sal, já cheio, porque agora como a massa ficou, agora vou colocar mais, vou colocar três copos de leite Com a agulha arroiada Aí a gente coloca assim Coloca a metade assim E deixa a metade Aí o que a gente faz? A gente leva no forno para endurecer essa massa aqui e para colocar o recheio Aí nós levamos ao forno, deixa endurecer um pouquinho Olha como é que ela ficou Ela deu uma... Olha como é que ela ficou, ó Ela tem que ficar assim É parça, né? A massa ficou bonita, ó E faz assim, ó Joga por cima Olha como é que ela ficou, ó Vamos lá. Oito, mais um eixo. Aí você polvilha assim com o queijo Pode ser papelhar aqui, não? Vai, é só É só aqui, não Agora a gente vai colocar no forno Olha que linda Ficou Agora tiver a boca Ficou 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 Ficou